Doberdan Até a gente acostumar a falar Doberdan, vai demorar um pouco Vamos começar a conhecer essa Eslovênia? A gente vai pra Maribor Agora vamos de bicicleta, porque não? Estamos longe, 4, 5 quilômetros talvez A Eslovênia não é um país assim tão popular No turismo, né? Vamos combinar que as pessoas vão pra França, vão pra Inglaterra Vão pra Espanha, pra Itália Pra Portugal, pra Alemanha Mas não é muita gente que vem pra Eslovênia, né? Eu espero que eu consiga apresentar uma Eslovênia Bem legal pra vocês E acho que não vai ser difícil Porque o país parece interessantíssimo É um lugar muito cheio de histórias Vou introduzindo algumas partes assim, né? Conforme a gente vai viajando Um fato que podemos deixar aqui, nesse vídeo aqui A Eslovênia era parte da Iugoslávia Até 1991 A capital, que eu falei outro dia Não consigo falar, porque quando eu penso No nome da capital, eu fico meio confusa Porque tem J, mas o J aqui Tem som de I Então é Ljubljana Ljubljana Quando eu leio, meu cérebro entende melhor Então é Ljubljana Eu escrevo aqui pra vocês, ó Tem dois J nessa palavra, mas não parece, né? É porque o J pra nós, ele tem outro som E por isso que às vezes eu fico um pouco confusa Mas estamos tentando aprender umas palavrinhas É sempre importante saber falar Obrigada Por favor Porque as pessoas daquele país Sentem que você pelo menos está tentando, sabe? E assim Passamos por todos os lugares E eu acho que é uma das coisas que faz com que A gente não tenha experiências ruins com as pessoas Sorriso no rosto A humildade E tentar falar uma palavrinha na língua deles Sempre vou insistir nisso Você está num país estrangeiro Você não sabe de tudo A cultura é diferente da sua Seja humilde Seja aberto pra aprender Tente falar pelo menos uma palavrinha Se você não conseguir aprender várias Porque sim, é difícil É uma outra língua, né? Principalmente quando é uma língua que é bem diferente da nossa Como um alemão Mas se você tentar falar uma coisinha Uma coisinha que você aprender Já vai fazer diferença As pessoas já te olham com outros olhos Por que eu estou falando isso? Eu não sei Eu estou aqui esperando o Mark Aí me dá tempo, né? Pra falar Aí eu fico Blá, 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 blá Fico aqui Devagando Gente, vamos Vamos de bike Aproveitar o dia Ver o que a gente consegue ver na cidade hoje Já é quase hora de almoço Então é provável que a gente vá Meio que já direto Pra um lugar pra comer O Mark disse que quer comer um hambúrguer Não sei se a gente vai comer um hambúrguer ainda ou não Eu já vi um lugar Onde tem hambúrguer Pode ser que a gente vá até lá Vamos ver Maribor? Então vamos Olá Maribor Olá Rio Drava O lugar que nós vamos comer Fica pra lá Então agora vamos Dar um jeito de descer E ir pra lá O Mark está amarrando as bicicletas aqui Nós vamos comer nesse lugar aqui Que chama Jack and Joe Que serve hambúrgueres E fica aqui bem de frente pro Rio Já chegamos Já sentamos Estamos perdidos aqui no menu Porque tem muita coisa Olha isso A parte de comida é só aqui na frente Mas mesmo assim é muita coisa Já pegamos uma aguinha com limão Bem gostosa Com uma menta Com uma hortelã dentro O que você vai pedir? É torrada É difícil Porque tem muita coisa boa aqui Só pra constar Tem um hambúrguer aqui Com quase um quilo de carne Ó 900 gramas de carne Olha isso aqui ó Black Jack Pãozinho preto Lagosta Maionese de assabe E rúcula Custa R$11,90 Pra galera Low Carb High Fat Aqui ó Você pode pedir o hambúrguer Sem pão E sem as batatas Por menos R$2,50 Você tá louco Eu quero pão e batata Esse é o meu hambúrguer Com lagosta As batatinhas Tá o pãozinho preto E o do Mark Que é meio Ignorante o tamanho Tem ralapenho Bacon Cebola Tomate Pão preto Hambúrguer Tem muita coisa aí gente Vamos comer agora né Depois eu conto pra vocês Se tava bom ou ruim Mas eu acho que vai tá bom A conta ali deu uns 30 euros Mais ou menos O café custou R$1,20 Fazia tempo que a gente não tomava um expresso Barato assim É aquele expresso bem curtinho Mas a gente anda pagando caro em café Faz um tempo já Enfim R$1,20 Tudo bem Cada hambúrguer foi mais ou menos uns 12 euros Aí mais a bebida E tal Tudo deu R$30 R$31 Mais ou menos Maribor é a segunda maior cidade do país Da Eslovênia Aqui tem aproximadamente 95 mil habitantes Em 2012 foi declarada uma das capitais culturais da Europa E nós estamos na região da Baixa Estíria Olha esse aqui Dormindinho Colinho fechado Opa Abriu Pode ficar de boa Não vou fazer nada Isso Essa região que a gente tá aqui Chama Lent Que é a região mais antiga Aqui de Maribor A gente vai visitar agora A videira mais antiga do mundo Fica só uns passinhos aqui pra frente Estamos só curtindo aqui um banco Já vamos ali Atendimento super legal ali Do lugar que a gente comeu hambúrguer Mas assim Não tão rápido Mas não foi problema nenhum Porque ficou muito agradável ficar sentado ali Então sem problemas Acho que alguém que tá com muita pressa Talvez não seja um bom lugar A gente já ficou bastante tempo sentado Tá gostoso? Tá batendo uma brisinha? Essa aqui é a Estaratrata Que significa Velha Videira E aqui é a Casa da Velha Videira Essa é a videira mais antiga do mundo Tá até no Guinness No Livro dos Recordes Tem um pequeno museu aqui Nós já vamos entrar Não paga Essa videira Ela tem mais de 400 anos E ainda produz vinho Produz de 35 a 60 quilos de uva A cada ano Com essa uva Eles produzem umas poucas garrafas de vinho E essas garrafas são entregues ao prefeito Daí ele pode presentear pessoas Em ocasiões especiais E olha aqui Junto da videira velhinha Plantaram uma nova Plantaram esse ano Em maio E essa casa Ela faz parte da antiga muralha Que tinha aqui E era uma muralha Que ficava ao longo do rio Essa muralha foi construída No século XVI Pra fortificar e proteger a cidade E realmente protegeu A população da invasão dos otomanos Então vocês imaginam Que essa videira Sobreviveu às duas guerras mundiais Várias ocupações Napoleão Os otomanos A bichinha é forte Aqui em Maribor Eles escolhem a rainha do vinho Tem alguma cidade aí no Brasil Que escolhe a rainha do vinho? Lá em Marialva Acho que escolhem a rainha da uva É isso? Essa aqui é a última É a cada dois anos De 2018 até 2020 Vai ser ela Aí tem outras aqui Só que Não é só ser bonita Minha gente Aqui fala Que elas tem que conhecer Sobre os vinhos da Eslovênia Toda essa parte de uva De cultivar Que fala sobre Como servir os vinhos E tudo mais É um museu bem pequenininho Com algumas informações Mas é interessante, né? É bem aqui na frente Fica a Ponte Velha Ponte Velha Ou Ponte Drava Que é o mesmo nome do rio E ela foi construída Entre 1906 e 1912 Nós vamos descobrir um jeito agora De subir na ponte ali Atravessar lá pro outro lado E voltar Porque as outras coisas Que a gente quer ver Tá aqui desse lado E tem muitos, muitos cisnes Aqui nesse rio, gente A gente tá vendo cisnes Desde a hora que a gente saiu Lá do restaurante Aham Tem uma escada aqui, ó Pra ir lá em cima da ponte É um museu bem pequenininho Com algumas informações Mas é interessante, né? É bem aqui na frente Fica a Ponte Velha Ponte Velha Ou Ponte Drava Que é o mesmo nome do rio E ela foi construída Entre 1906 e 1912 Nós vamos descobrir um jeito agora De subir na ponte ali Atravessar lá pro outro lado E voltar Porque as outras coisas Que a gente quer ver Tá aqui desse lado E tem muitos, muitos cisnes Aqui nesse rio, gente A gente tá vendo cisnes Desde a hora que a gente saiu Lá do restaurante Aham Tem uma escada aqui, ó Pra ir lá em cima da ponte Música 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 Pra cá fica essa escultura aqui Que é a Coluna da Praga Lá em cima é a Virgem Maria E aqui embaixo fica a estátua de seis santos Que são os santos intercessores da praga A prefeitura foi construída em 1515 Mas aí o prédio foi remodelado Em estilo renascentista Entre 1563 e 1565 E a Coluna da Praga É um monumento sinal de gratidão Pelo fim da epidemia da praga De 1680 A cidade sofreu Música Essa aqui é a Catedral de Maribor Ela é dedicada a São João Batista E a primeira vez que construíram a catedral aqui Foi no século XII Mas o edifício como a gente vê hoje É do século XIV e XV Música É o Castelo de Maribor Dentro dele fica o Museu Regional da cidade E ele foi construído pelo Imperador Frideric III No século XV Música Aqui tem muita cafeteria, barzinho, restaurante Com muita mesa pra fora Já estamos pegando um certo amorzinho pela Eslovênia Quando a gente chegou aqui, não sei porquê Já senti uma coisa boa A gente gosta de todos os lugares que a gente passa Já falei isso Não tem nenhum país que a gente passou Ou que eu vou falar pra vocês A gente não gostou desse lugar Não vai nesse lugar Do jeito que a gente viaja e vê as coisas A gente sempre vai ver alguma coisa que a gente gosta Não é possível de todo um país você não gostar de nada Eu só conto esse negócio, sei lá Você vai pra Paris, fica uma semana lá E você fala Ah, eu odeio a França Você foi só pra Paris? Desculpa, você foi pra França Mas você não foi exatamente pra França, entendeu? Agora, se você passar, sei lá Um mês na França Viajar, ir pra Paris Pra outra cidade grande, sei lá Abordou Fazer algum castelo ali Em outras zonas do castelo Ir algum vilarejo menos turístico Ir alguma zona rural da França Ir na zona do litoral Sul da França Mas em vários lugares diferentes Turísticos e não turísticos Aí você falar pra mim Eu não gosto da França Tudo bem Mas se ficar uma semana na capital Ou uma semana no país Ir pra dois lugares E falar que você não gosta Eu acho meio Alguma coisa você vai gostar, gente Todos os países aqui da Europa Vou falar que eu conheço melhor, né? Eu nem conheço todos os países da Europa Mas enfim Eu acredito que todos os países, na verdade Mas vou falar só de Europa Todos tem coisa bonita pra ver Tem muita história Tem cidades Com mais pessoas mais movimentadas Outras menos movimentadas Vilarejos Parte de natureza Claro, você tem que pesquisar E ver onde você quer ir Ver as coisas que você gosta de fazer Mas, como eu sei Quando a gente chegou aqui na Eslovênia Apesar da gente gostar de todos os países No geral A gente tem os que a gente agarra um amorzinho, né? Noruega, Portugal, Itália Holanda a gente gosta bastante A Eslovênia é difícil de falar ainda Porque a gente acabou de chegar A gente chegou Atravessou a fronteira A gente não tá longe da Áustria aqui Fomos direto pro camping E agora só ficamos aqui Algumas horas aqui em Maribor Mas, aparentemente, não sei Acho que a Eslovênia tem grandes chances No nosso coração Bom, já é fim de tarde A gente tem que pedalar de volta ainda Então a gente vai caminhar lá Pegar a bike E voltar pro camping Eu falo com vocês Lá do camping Chegamos Na verdade, já chegamos faz tempo Agora são quase nove da noite Já jantamos Lá já comeu Já saiu pra passear duas vezes Mas duas vezes, é Porque na primeira Ela não fez as necessidades Ela teve que ir novamente Agora há pouco Uma coisa que eu acho que eu não falei A Eslovênia tem só Aproximadamente Dois milhões de habitantes Então, além do país ser pequenininho É um país Que não tem um montão de gente Então, aqui Que é a segunda cidade Tem noventa Noventa e poucos mil habitantes E Ljubljana Acho que eu tô falando certo Se eu não me engano É duzentos e oitenta mil Mais ou menos Então, a maior cidade Do país Tem menos de trezentos mil habitantes O que eu senti hoje Assim, a gente anda na cidade E não tá cheio Sabe? Tem gente, tal Uns lugares mais Outros menos Um ou outro grupo de turista Mas, bem sossegado mesmo Eu vou falando as coisas Conforme a vida for acontecendo Conforme a Eslovênia for acontecendo Amanhã, vamos pegar a estrada Para Ljubljana Mas, antes, a gente quer ir Em uma montanha Que tem aqui no monte Que chama Piramida Que nós queríamos ir hoje Ficou um pouco tarde Só pra subir A trinta minutos Caminhando, tal A gente vai tentar ir amanhã Com a laca A gente vai ver se consegue Estacionar lá perto Na hora que a gente sair Aqui do camping E daí a gente vai fazer um passeio Antes de pegar a estrada Pra captar E também daqui lá São cento e poucos quilômetros É muito pertinho Isso que é vantagem Do país pequeno, né Você faz assim Sei lá Duas horas e meia Três horas Você atravessa o país De uma ponta na outra Ó, vou ver aqui Quão longe está Veneza Aqui de onde nós estamos De Maribor 400 quilômetros 400 quilômetros Não dá nem pra chegar De Maringá até Curitiba Vamos ver aqui Outro país Vamos colocar Salzburgo Na Áustria 346 quilômetros Vou colocar Zagreb Que é a capital da Croácia Que eu acho que não vai dar Pra gente ir Mas tudo bem No futuro a gente vai voltar E fazer esses países Que a gente não fez Mas com calma Porque eu não quero Só colocar o pé dentro Pra contar Sabe Ah, eu fui pra Croácia O que? Coloquei o pé ali na fronteira E vi um vilarejo Hum Não conto não Posso ter Fazer isso Mas não vou contar Ah, eu fui pra Croácia Fui ali, né Igual quando eu falo que Deixa eu ver, peraí Tá 124 quilômetros Aqui de onde a gente tá De Zagreb Eu conto que eu saí do Brasil Só quando eu Tinha 29 anos Que eu fui lá pra Londres Pela primeira vez Antes eu já tinha Atravessado a fronteira Com a Bolívia Atravessado a fronteira Com o Paraguai Atravessado a fronteira Com o Uruguai Mas eu nem conto Que eu fui pra esses países Gente Se um dia der pra eu conhecer Esses países assim De uma forma legal Bom Mas essas travessadas De fronteira que eu dei ali Dirigi um pouquinho Pra dentro ali Sei lá 50 quilômetros Pra ver alguma coisa E voltei Ou dormi só uma noite Fora assim Do Brasil Nesses países Não conto Não conto não Então Se eu atravessar A fronteira Que sei lá Vamos supor Que a gente vai ali Num vilarejo Ali na Croácia Não vou nem contar Muito que eu fui na Croácia Não vai falar Ah, atravessei a fronteira Ali e tal Mas enfim Acho que vamos ficar Só com Eslovênia mesmo Vamos ver como é Que as coisas vão Ixi Eu tô muito Deixa a vida me levar A vida leva eu Como em muitos Outros momentos Agora Bastante Bastante Nesse momento Da nossa vida Da nossa viagem Deu por hoje Estou cansada Meu braço tá doendo Segurar essa câmera Volto Amanhã Só que vai ficar Para o próximo vídeo Que hoje a gente já Fez bastante coisas, né Então A gente passeia mais Em breve A gente se vê no próximo vlog E a gente se vê na estrada Um beijo Um beijo